Fala meu povo, como é que vocês estão? Tudo beleza? Passando aqui para trazer uma belíssima oportunidade ali. Pois é, Cacimiro, pois é minha gente. Eu confesso, Cacimiro, que eu já estava com saudade do povo. Foi o último dia que a gente não gravou, não foi isso? Correto, correto. A gente começou a fazer edições, a gente não gravou e eu já estava com saudade de vocês. E é por isso que hoje nós estamos aqui no município de Puxinanã para apresentar uma excelente oportunidade para você que quer construir a sua casa, minha gente, do seu jeito, Cacimiro. Pois é, Arito, temos aqui terrenos de 10 por 25, tamanho muito considerável, Arito. Para a pessoa chegar aqui, construir sua belíssima casa, por que não construir sua chacra? Porque 10 por 25 são 250 metros quadrados. Então, me diz aí, o que é que tu construiria, Cacimiro, para tu um terreno assim? Em primeiro lugar, uma casa. Mas, por exemplo, se eu quiser dois terrenos, se eu quiser fazer uma chacra, uma área de lazer, uma casa com piscina. Entre outros projetos. E o melhor é o precinho, porque cada terreno desse está custando apenas 20 mil, você compra ele com 10% de entrada e parcela o resto em 36 vezes de 500 reais. Cacimiro, rapaz, além da facilidade nessa compra, nessa oportunidade, Cacimiro, a localização. Cacimiro, minha gente, nós estamos aqui, é como se eu dissesse, Cacimiro, nós estamos dentro do meio de Puxinanã e São José da Mata. Puxinanã e Capina Grande. Então, vamos mostrar um pouquinho aqui do setor dos lotes. Lembrando que você que está interessado e quer saber mais, você vai entrar em contato aí pelo 839-8791-6607. E também você que está chegando aí pela primeira vez aqui nos nossos canais, coisa do Nordeste, corretor Cacimiro, tem que fazer o que, Ari? Pois é, minha gente, está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez, deixa o seu like, né Cacimiro? Deixa até o seu deslike também. Se não gostou, coloca lá, não gostei. Se gostou, coloca, gostei, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, ativa o sininho das notificações. E aí, minha gente, vai ajudar o canal, Cacimiro, a cada vez mais crescer e trazer oportunidade de grandes negócios para vocês. Com certeza. Então, pessoal, vamos embora para vocês darem uma olhadinha aqui no entorno e nos lotes. Minha gente, desde já, Cacimiro, eu quero pegar uma reflexão aqui contigo. O seguinte, esse loteamento aqui tem toda a probabilidade de ser um grande bairro aqui em Puxinanã. Com certeza, Ari, de um lado aqui a gente tem a pista, está próximo da área urbana. Tem aquelas casas já aqui atrás, Ari, você pode mostrar. Aqui onde a gente vê essa pedra, esse cruzeirinho, tem o loteamento Pedra Real, onde tem mais de 200 lotes. Então, aqui é um local muito bem situado, muito bem centralizado, Ari. É verdade, Cacimiro, logo ali, está passando o carro, ali fica a BR, não é isso, Cacimiro? Correto, Ari. Então, vamos mostrar um pouquinho aqui para as pessoas. Lembrando que os tamanhos dos terrenos aqui são de 10 por 25. E eu recebi a informação, Ari, que são 37 lotes e só tem 20 disponíveis. 17 foram reservados. Rapaz! Então, você cuide em reservar o seu. Porque a oportunidade está aqui, batendo as suas... A sua porta. Então, minha gente... É, Cacimiro está ali na frente. E o terreno... Ele vai até aí, Cacimiro, não é isso? Tem um piquete aí com você e tem outro aqui, no pé. Estou lá, minha gente. Cacimiro está ali. Aí segue, Cacimiro. Segue até lá na cerca, Ari. Até lá naquela cerca. São 25 metros de fundo. Ok. Cacimiro, aqui é onde passa... Aqui é a frente. A estrada. Aqui é a estrada. Um detalhe muito importante aqui. Isso aqui futuramente, ali, pode ser até tipo um condomínio fechado. Porque aqui não vai ter saída. A pessoa que comprar aqui, ela vai ter a sua privacidade garantida. Olha, minha gente. Cacimiro, então eu fiquei pensando em uma coisa muito importante. Por exemplo, me diga uma coisa. Mas eu tenho um sonho de construir uma chácara. O que é que eu faço? Faz um terreno desse? Seria pequena. Daria uma mini chácara. Compraria o quê, Cacimiro? Pode comprar dois encarreados, três encarreados. Seria isso? Aí vai de acordo com o cliente. Quantos ele quiser, ele pode comprar. Então, minha gente. Então, Cacimiro. O cliente tem a grande opção, além da facilidade, de comprar dois, de comprar três. Um encostar no outro. Fazer também a sua chácara. Ou o seu estabelecimento de negócio. Canal Coisa do Nordeste. Canal Corretor Cacimiro trazendo as melhores oportunidades aqui da região. É isso aí, minha gente. Uma satisfação para todos nós. Para o canal Coisa do Nordeste. Para o canal Corretor Cacimiro. Está aqui com vocês neste momento. Hoje a facilidade para você construir a sua casa do jeito que você quer. Está aqui, batendo a sua porta. Então, minha gente. Aí na frente fica o asfalto. Vindo de São José da Mata. Vindo de Campina Grande para Puxinanã. E aqui é o loteamento. Então, minha gente. Dando continuidade. Aqui é a estrada que vai para Puxinanã. Ali fica os terrenos. Bem aqui. Próximo aqui à entrada do Rancho do Caju. Aqui, antiga forral. Então, mostrando para vocês o ponto de referência. A boa localização aqui desses terrenos. Onde será construída a sua casa. O seu lugar de lazer. O seu sonho. O seu projeto. Minha gente. Ali São José da Mata, Cacimiro. Vem de ali. Logo ali na frente está sendo construído um posto de gasolina, Cacimiro. Correto. Bem próximo aqui ao loteamento. Pois é, minha gente. Então, mostrando aqui a área para vocês. E lembrando ali. Uma informação aí importante. Os primeiros clientes vão ter um desconto ótimo. Que eu não vou nem revelar no vídeo. Você vai ter que procurar. Chamando no privado aí. No número 987-916607. Então, minha gente. Não perca essa oportunidade. Você que quer investir aqui. Nesse momento na cidade de Puxinanã, Cacimiro.